Esse astro eu pego mais pra frente, quando tiver rico aí, aí eu pego. Mopa! Rapaz, olha lá, só de toalhinha. Ah, que personagem boa essa minha, rapaz. Mopa! Tapem os olhos aí, crianças gays. Vocês não gostam. Mopa! Próxima vez eu faço um salsichudo de toalha pra vocês. Pode se crer, na próxima. 31, Paulo. Cara, o lugar é legal, mas o gráfico eu achei muito fraco, cara. O lugar é legal, mas o gráfico eu achei muito fraco.